A CIDADE NO BRASIL O que? Eu não entendi Sim, o que fez para resolver o problema da falta de água aqui na vila? Como? Não tem água aqui na vila? Não, é claro, já faz três dias que estamos sofrendo Minha nossa Não me diga que o senhor nem percebeu Não, francamente não Então como tomou banho? Bem, mas fora isso, o que conta de novo? Nada Bom, mas temos que fazer algo para resolver esse problema Bom, isso sim, isso sim Não podemos ficar de braços cruzados, não é? Claro que não Como vamos ficar com os braços cruzados? Sim, claro, mas faça algo Mexa-se, não fique aí parado Sim, sim, deixa comigo Eu vou ver o que posso fazer Vamos ver E aí, Chaves Agora você precisa dizer se quer, né? Não, eu acho que... Chaves Quê? Se diz as ordens, idiota As ordens, idiota Chaves, o idiota está sobrando Qual dos dois? Está sobrando o que diga idiota para o meu pai É muito feio Tem coisas que não é preciso falar Claro O quê? Ô, já chega Digo Sabiam que não há água na vecindade?